Quem acha que isso é futilidade, pode estar perdendo várias oportunidades na vida por não ter estratégia. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou te dar três truques pra você se vestir melhor sem perder tempo. Algumas pessoas acham que se preocupar com o estilo é uma grande besteira, com as roupas que tá usando, que isso, cara, você é bobeira, não tem tempo pra isso, pra perder. Com as roupas que eu tô usando, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero crescer na vida. Mas, deixa eu te falar uma coisa, a imagem que a gente passa, ela comunica muito mais rápido e muito mais forte do que aquilo que a gente fala, ou seja, a nossa comunicação não verbal, ela é muito mais incisiva do que a nossa comunicação verbal, aquilo que a gente fala. E aí, de repente, você pode pensar, pô, beleza, mas todo mundo que clicou nesse vídeo aqui tem um pouco dessa consciência da comunicação não verbal ou gosta de moda, se importa como tá vestindo, então não faz muito sentido você tá falando sobre isso nesse vídeo. Mas é porque, eu tô falando aqui logo de início, pra você que conhece alguém que, de repente, tipo, cara, fulano precisa dar uma melhorada no visual dele, fulano precisa entender o porquê que ele precisa melhorar o estilo dele, até mesmo por conta do trabalho ou conseguir um relacionamento, você já vai pegar o link desse vídeo, vai jogar lá no WhatsApp dele e vai falar, filho, veja esse vídeo aqui porque você tá precisando disso. Quando você conhece alguém pela primeira vez, né, você conheceu, viu ali ao vivo, você, antes da pessoa falar alguma coisa, você já tirou várias conclusões da vida dela. Você olhou, você já teve uma ideia da classe social, nível de instrução que ela tem, posicionamento político dela, muita coisa, a gente bate o olho e a gente já consegue, né, ter uma ideia, tipo, da personalidade, se é uma pessoa que tem personalidade forte, isso tudo antes da pessoa abrir a boca. A gente faz essa leitura, você faz isso também. E assim como você faz isso de outras pessoas, as pessoas também fazem isso de você. Dependendo da roupa que você esteja usando, você pode estar comunicando completamente diferente. De repente você é um cara legal, um cara interessante, um cara inteligente, um cara bem sucedido, mas de repente as suas roupas não estão comunicando isso. E a primeira impressão, sim, ela é a que fica. O que acontece? Pode passar um tempo, a pessoa te conheceu, teve uma impressão, você abriu a boca, começou a conversar e viu, não, realmente a pessoa, né, ela não é isso que eu imaginei. Mas se algum dia, vamos supor, você bateu o olho e achou uma pessoa mentida, e aí se passou uns dias e a pessoa fez alguma coisa que remete a ela ser mentida, o que vai vir no seu subconsciente? Eu sabia, no dia que eu bati o olho nela, eu sabia que ela era uma pessoa mentida. Então é isso, gente, o nosso subconsciente, ele grava. Então a primeira impressão é a que fica, e de repente você é um cara inteligente, bem sucedido, mas as suas roupas não condizem com o quão inteligente, interessante e bem sucedido você é. Você precisa se preocupar com as suas roupas, sim. Então vamos lá para os três truques que eu vou passar aqui para você conseguir fazer isso de uma maneira fácil e rápida, para você que não quer perder tempo. Para você que gosta de moda, porque assim, gente, se vestir e montar um look, isso é uma arte. E aí para você que curte, que gosta, cara, se inscreve aqui nesse canal, que você vai ver vários vídeos sobre isso para abrir a tua mente. Para você que não gosta, se liga nesses três truques aqui, se inscreve no canal também que você vai ver alguns vídeos aí que vão fazer você conseguir perceber algumas coisas com mais facilidade e de repente até se divertir fazendo isso, não transformando isso numa coisa chata na tua vida que você tem que perder tempo com isso. Primeiro truque é você perceber se importar com a qualidade da roupa que você está comprando. Por quê? Uma roupa com boa qualidade, além de você estar fazendo um bem enorme para o meio ambiente por conta de diminuir o impacto da moda, do desgaste das roupas que você vai ter, desgaste no sentido da roupa ficou velha, você vai jogar ela fora, então você está o quê? Cheirando lixo no meio ambiente. Então, se você se preocupar com a qualidade das roupas, além de você estar pensando no meio ambiente, na sua sobrevivência e da sua descendência, você também vai perder menos tempo tendo que comprar roupa. Porque se você compra uma camiseta hoje, que ela vai durar dois meses, ela já vai estar toda esgarçada, toda manchada, desbotada, a cada dois meses você vai ter que ficar comprando uma camiseta nova. Mas se você compra uma camiseta boa, de qualidade, que vai durar dois, três, cinco anos na tua vida, cara, olha quanto tempo você vai ficar sem precisar ter que comprar a camiseta, né? E isso vale para todas as outras peças de roupa do nosso guarda-roupa. Então, é isso. Fica atento à qualidade, ao tecido, ao corte, à costura. Você veste, vê se ela caiu bem. Se ela não caiu bem no teu corpo, já desiste, porque não tem um corte legal. E aí, como você não quer ficar comprando roupa sempre, é interessante você comprar roupas o quê? Que elas vão cair bem no teu corpo e vão ter uma boa qualidade ali no tecido, sabe? Vai ver que a gola não vai ficar toda esgarçada, toda troncha. A costura também vai ficar certinha, que você vai voltar para lavar. Ela vai secar e ela vai voltar ao formato dela. Não é aquela camiseta Kinder Ovo, né? Você tem ela depois que você lava. Só Deus sabe a surpresa que você vai ter quando você tirar ela da máquina de lavar, da secadora ou depois do varal, porque ela vai ficando toda torta. Segundo truque é você escolher uma palheta de cor que não seja muito colorida. Mas também, vamos sair do preto e do branco, beleza? Não estou dizendo aqui para você ficar de preto e branco. Você pode ir para cores mais sóbrias, até umas cores mais neutras, que não são sóbrias, porque cor neutra é diferente de uma cor sóbria, beleza? São coisas diferentes. Uma cor pode ser neutra e não necessariamente ser uma cor fechada. Vai para uma palheta de cor nesse sentido. E aí você pode ter na sua palheta preto, cinza, branco, tons de verde, como esse aqui que eu estou usando. Inclusive, essa camiseta aqui, ela é da Insider. Tem também, não só esse tom de verde aqui lá na Insider, tem os tons de verdes mais abertos, mais claros. Então, são cores que você pode usar. A palheta de cor lá das peças da Insider são excelentes para você que quer ter um estilo mais básico, contemporâneo ao mesmo tempo, um estilo sofisticado e que dá para você usar com estilo. Lá na Insider não tem só camisetas. Na verdade, tem vários modelos de camisetas. Tem oversize, tem camisetas como essa que eu estou usando aqui, que é uma camiseta com material mais grosso. Bem interessante. Essa daqui tem um caimento perfeito. Tem camisetas para você treinar, tem camisetas para o seu dia a dia. Tem também bermudas. Eles estão agora com uma linha de bermuda. Também nesses tons que eu estou falando aqui. Tons mais sóbrios e tons também neutros, que você consegue usar com várias combinações diferentes. Cara, se você comprar a palheta de cor das camisetas da Insider e a palheta de cor dos shorts, você consegue fazer várias combinações diferentes no teu guarda-roupa. E as roupas da Insider, elas estão dentro do primeiro truque que eu falei, porque a qualidade das roupas da Insider são sensacionais. Até porque eles são uma marca que pensa no meio ambiente. Então, você não vai ter que ficar descartando a cada dois meses. Muito pelo contrário. Eu tenho camisetas da Insider. Assim, eu comecei a usar produtos da Insider tem um ano. E a camiseta que eu tenho, a primeira que eu comecei a usar, ainda está boazinha. Então, cara, um ano, que eu posso falar, porque eu já usei, eu estou usando. É garantido que você não vai precisar comprar outra camiseta básica, a preta, porque não desbota, a branca, porque também não fica toda amarelada. Pode investir nas roupas da Insider. Tem um cupom de desconto lá na Insider, que é T12. Te dá 12% na compra de qualquer produto lá na Insider. Estou deixando o link do site aqui na descrição do vídeo. O cupom também. Então, clica e vai lá e usa esse cupom, que você já vai garantir 12% em qualquer coisa que você compre por lá. E o terceiro truque aqui é para você conseguir colocar um pouco mais de estilo nessa paleta de cor mais neutra que você está escolhendo aqui, que é a minha sugestão. E assim, se você não quer comprar muita roupa, não quer perder muito tempo na hora de combinar as roupas, você tem uma camiseta vermelha, pode ser que você não consiga combinar com facilidade. Aí você vai perder o tempo ali combinando uma camiseta vermelha. Mas se você tem a camiseta verde, uma camiseta preta, cinza, você vai combinar rapidinho. E aí, o terceiro truque para você conseguir colocar um pouco mais de estilo é você investir em alguns acessórios, como tênis. Você pode procurar um sneaker que tenha presença, um sneaker robusto, vai ficar muito interessante. Até mesmo um sneaker branco, um tênis branco, que ali é o basicão, vai ficar legal. E aí, no caso, se você vai botar com um tênis branco, você pode investir em outros acessórios, como essa touca que eu estou, ela é quase da mesma cor da camiseta aqui. Então, pulseira, anéis, relógios, bonés, são coisas que você pode inserir. Bucket hat, são esses acessórios que você vai inserindo no seu look para você conseguir usar essa paleta mais neutra, mas não ficar com o look sem graça, para você conseguir colocar a sua personalidade. E aí, por que eu estou falando de colocar a sua personalidade? Cara, se touca não faz parte da sua personalidade, tira a touca, vai para o boné. Ah, ou eu gosto, eu tenho muita personalidade, eu me amarro nessas paradas mais diferentes? Vai para o bucket hat, que já vai deixar o seu estilo o quê? Mais diferentão, você vai colocar um pouco mais de criatividade. Então, é isso, você vai usando os acessórios para colocar um pouco mais de estilo no seu look. E aí, a última dica extra, que eu falei que ia dar só três dicas aqui, eu vou dar uma quarta dica, que é a extra. Quer saber o quê? Tira o tempo na tua casa, ok? Isso pode, para você que não gosta de perder tempo com isso, pode ser um dia chato para você, mas vai valer a pena. Você pega todas as suas peças, tipo, vamos supor que você tenha comprado essas peças da Insider. Você faz várias combinações e você vai tirando foto, tipo, ah, essa camiseta com aquela bermuda, aquele tênis, aí pá, bota a touca, tira a foto. Ah, aquela outra camiseta com um tom mais claro, com a outra bermuda, de repente a bermuda preta, e aí bota um tênis branco, e aí, de repente, uma pulseira e um anel. Pá, você tira a foto. Isso se chama lookbook. Você vai fazendo todas as combinações possíveis do seu guarda-roupa, você vai tirando foto e você grava o guarda no seu celular. Na hora que você for procurar, tipo, cara, não sei o que vestir, você vai lá na sua baixinha, no teu celular mesmo, olha todas as possibilidades de looks que você consegue montar dentro do teu guarda-roupa, escolhe ali, pega a peça e veste. Pronto. Você vai perder tempo, um dia da tua vida. Fora isso, os outros dias vai ser rapidinho. Você só vai bater o olho ali nas suas fotos e escolher o look que tu quer para aquele dia, pegar as peças e vestir. Olha que maravilha! Gente, essa dica aqui é dica de consultoria de imagem, que tem um dia que a gente faz isso, que se chama lookbook. É justamente esse o nome. A gente pega o cliente e a gente faz todas as combinações possíveis do guarda-roupa dele, fotografa tudo, e a gente entrega para ele, para ele ter isso ali, para facilitar o dia dele. Então, pega essa dica, que essa aqui é de ouro, beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Estratégia, para você saber que se preocupar com as suas roupas, com o que você está vestindo, isso é uma questão de estratégica, completamente diferente de futilidade, beleza? Quem acha que isso é futilidade, pode estar perdendo várias oportunidades na vida por não ter estratégia. Não esquece, link da Insider aqui na descrição do vídeo, o primeiro comentário, o cupom de desconto também está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!